Minha alma tem sede De Ti, amor, meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede De Ti, amor, meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, oh, oh Estamos reunidos em Teu nome Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, oh, ai Estamos reunidos em Teu nome Minha alma tem sede De Ti, amor, meu Deus Minha alma suspira por Ti Minha alma tem sede De Ti, amor, meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos, oh, Pai Estamos reunidos em Teu nome Oh, 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 oh Sopra em nós Somos Teus filhos, oh, 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 Vem, Espírito Santo, vem Vem, Espírito de Deus Entra nas nossas almas, Espírito Santo Renova as nossas vidas, Senhor Sopra em nós 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 Oh, vento impertuoso Vem neste lugar Fortalece o quebrado Com o Teu poder Rasgue o céu, oh meu Pai Sopra em nós Sopra em nós Vem, Espírito Santo Oh, vento impertuoso Vem deste lugar Fortalece o Teu trato Com o Teu poder Rasgue o céu, oh meu Pai Sopra hoje e a fim Vem, Espírito Santo Vem Vem Oh, oh, vento bibio Oh, oh oh Sopra em nós Oh, 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 oh